E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como baixar o VSCO CAM com todos os filtros de graça, isso mesmo, todos os filtros liberados e no finalzinho uma edição Tumblr nesse aplicativo. Primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar disponível aqui no box de informações e vão abrir na página do Google Drive. Clicando no link vai abrir essa página, vocês vão aqui embaixo em download de azul e vão clicar e vai carregar outra página. Chegando aqui vai estar escrito o Google Drive não pode verificar esse arquivo em busca de vírus, mas fiquem tranquilos porque eu já estou acostumado a fazer isso com vários aplicativos vídeos várias vezes e nunca me trouxe problema. Então vocês vão clicar aqui ó, fazer download mesmo assim. Clicando vai abrir outra página. Aguarde um pouquinho e pronto. Aqui embaixo ó, quer fazer o download do arquivo? Aí vocês vão aqui ó, no azul, fazer o download. Aguarde um pouquinho que já já o download é concluído. Aguarde um pouquinho que já já o download é concluído. Então galera ó, download concluído com sucesso. Podem ver aqui na telinha de notificação ó, download download concluído. Em seguida vocês vão clicar em cima e vai abrir essa página exatamente aqui ó, quer instalar o app? Aqui embaixo ó, cancelar e instalar. Vocês vão clicar em instalar e vão aguardar por alguns minutos essa telinha. Assim que concluir eu volto com você já já para poder fazer a edição da foto. Bom galera, como podem ver, app instalado. Aqui embaixo vai aparecer ó, concluído, abrir. Vocês vão clicar em abrir e vai jogar direto para o aplicativo. Só aguardar alguns segundos e pronto. Vai aparecer essa tela. Aqui embaixo tem uma setinha para o lado, vocês vão clicar em cima dela. Aqui também vai aparecer outra. Bom, nessa tela como podem ver, vocês podem criar um perfil para começar a publicar, entre ou cadastre-se. Só que eu não vou fazer cadastro nenhum. Caso vocês queiram, vocês entrem, coloquem e-mail, senha de vocês, confirma em senha e tal. Eu vou clicar aqui embaixo, ignorar por enquanto. Essa função você pode usar sem ter uma conta. Abrindo, vai abrir essa página. Vamos ir para o lado, como foi explicado. Ó, instrução de como usar. Permitir, você vai fazer algumas permissões. Abrindo essa página, você vai selecionar a foto que você quer e vai clicar em importar, nessa bolinha do lado. A foto já apareceu aqui para você fazer a sua edição. Bom, clicando em cima da foto, vocês vão vir aqui embaixo. Ó, tem um X, tem esses dois risquinhos com tracinho no meio. Vocês vão clicar em cima dele e vai abrir essa página, essa página, a sua foto, né? E como podem ver, todos os filtros estão totalmente gratuitos. Olha. Bom, e como que eu edito a minha foto? Primeiramente, vocês vão procurar pela categoria E7. Ó, categoria C, categoria E. E7. aqui. Bom, aqui nessa setinha aqui embaixo, vocês vão clicar e vai abrir essa telinha. De novo, vai ter esse risquinho com os dois tracinhos no meio. Vocês vão clicar, que é a parte que vai abrir as configurações gerais da foto. Vamos ver a exposição, se vai ficar melhor ela muito forte ou muito mais escura. Eu vou deixar a exposição como tá. O contraste, eu também vou deixar como tá, que eu achei que ela tá muito forte. Esse triângulo é para poder deixar a foto mais nítida. Aqui, em saturação, eu vou aumentar um ponto. Temperatura, eu vou deixar como tá, que eu achei que vai ficar muito laranja. Tom de pele, vamos ver. Aqui ela fica mais verde e aqui ela fica mais rosadinha. Eu vou deixar no 2. Esmaecimento também não. Granulado também não. Vou voltar no filtro e vou diminuir o filtro. Como vocês podem ver, não fica uma edição pesada, algo forte. Eu não gosto de uma edição muito pesada. Olha, você pode ver aqui o antes e o depois. Tá vendo? A foto fica mais escura, fica um tom mais de laranjinha, mais um rosinha salmão. E esse tom que eu particularmente gosto nas minhas fotos. Então galera, foi isso. E para poder salvar, vocês vão subir aqui e clicar nessa bolinha aqui embaixo e a edição foi salva. Para vocês salvarem na galeria, vocês vão aqui nesses três pontinhos. Aqui no final tem um X, tem um risquinho, tem uma setinha para cima e tem uns três pontinhos. Vocês vão clicar nesses três pontinhos e vai aparecer que compartilhar, salvar na galeria, copiar edições, remover. Vocês vão vir em salvar na galeria. Salvando, salvo com sucesso. Então galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, curtam, comentam, digam o que acharam. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum tutorial como esse. Então beijos e até o próximo vídeo.